Você faz de mim neném Vou gritar pra todo mundo Porque até agora não nasceu Nenê, bonitinho, que safadinho Sem vergonha como eu Nenê, bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim neném É quando a gente tá na cama Você fala de mim neném Diz que tudo a gente perdeu Você faz de mim neném Molequinho bandengoso E eu fico curioso Porque você me prometeu Um neném pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu Um nenê, bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Um nenê, bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Alô, criançada do meu Brasil Meu beijo Você faz de mim neném Você faz de mim neném Você me bota no colo Me dá tudo o que eu quero Cuida bem do que é seu Você faz de mim neném Me cobrindo de carinho Sou igual ao passarinho Sou igual ao passarinho Que sua gaiola me prendeu Eu tava todo mundo Porque até agora não nasceu Um nenê, bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Um nenê, bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Você faz de mim neném É quando a gente tá na cama Você fala que me ama Diz que tudo aquilo é meu Você faz de mim neném Molequinho bandengoso E eu fico curioso Porque você me prometeu Um nenê pra nossa casa Mas é que até agora não nasceu Um nenê, bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu Um nenê, bonitinho, safadinho Sem vergonha como eu